Quero ouvir todo mundo pegando a mulher Pega a mina aí, vai lá A galera da cachaça aí, cadê a galera da cachaça aí? Vamos tomar uma onda Tá ali, meu irmão? Vai no chão, tá aí Oi, oi, oi Olha o chão, tá aí Pega a maurininha E dança o chão, tá aí Oi, 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 Busque a faca, tá aí Pega a maurininha E dança o chão, tá aí Fui enxergando no bailão Fez a sua que eu encontrei O velho amigo sofrandeiro, dançando, toca o chate aí Fui chegando no bailão, bailão, veja só que eu encontrei Meu velho amigo, fico a guerreira, dançando o chate aí Oi, 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 olha o risco a placa, aí Pega a maurininha e dança o chate aí Oi, 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 olha o chate aí Pega a maurininha e dança o chate aí Legal, legal Isso não falta Oi, 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 olha o chate aí Pega a maurininha e dança o chate aí Oi, 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 olha o chate aí Pega a maurininha e dança o chate aí Pra mim fica doidão, garçando, traz aquele mer Porra com risca, vaca, é cheio de mulher Pra mim fica doidão, Zé Luiz, garçando, traz aquele mer Porra com risca, alô, Valdivar rei Oi, 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 olha o chate aí Pega a maurininha e dança o chate aí Pega a maurininha e dança o chate aí Oi, 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 Olha o exército do forró aí Cabra, masca,xx,ê, pê E dança o chate aí, meu irmão Vai! Vai! Tá legal, tá legal, tá legal Risca pra cá o vivo